E o Grupo Pro Hospital realizou no último dia 17 a sua convenção 2023, o balanço do ano e as perspectivas para 2024. Confira aí nessa matéria de Clarissa Capistrano. Oi Natália, estamos aqui na convenção do Grupo Pro Hospital e o check-up não podia faltar. Eu sei que você sempre está do lado desse grupo, sempre está do lado dos diretores. E aí eu vim aqui dar uma conferida na convenção e conversar um pouquinho sobre esse crescimento, porque a gente sabe que 2023 foi um ano de muito crescimento, não foi isso? Graças a Deus, né? Graças a Deus, 2023 foi sensacional e 2024 vem aí. E nesse ano, na nossa terceira convenção aqui, a gente não podia deixar de lançar os nossos 45 anos de Grupo Pro Hospital, junto com as nossas 300 famílias que a gente fala, junto com todas as empresas que a gente tem e sempre com o check-up aqui pertinho da gente, né? A gente sabe que o grupo só cresce, mas a gente pode ter algum spoilerzinho já para o próximo ano, né? São 45 anos, então é possível que tenha mais novidades, mais lojas, mais crescimento. Olha, uma das novidades que eu posso falar é que agora, até o final do ano, a gente abre mais duas lojas aqui em Fortaleza, da Shopping Pro Hospital e nós estamos no Brasil todo com a Health Clean, com a nossa importadora, falta só um estado para a gente fechar o país todo, mas eu tenho certeza que ainda no 2023 a gente fecha com checkmate. Então chega 2024 com 45 anos e no Brasil todo? Com certeza, né? E os nossos 45 anos, se você ver, aqui tem a jangada do nosso Ceará, aqui tem o coração com a mãozinha de acolhimento do grupo Pro Hospital e as cores do sol do nosso Nordeste, do nosso Ceará, entrando no Brasil todo. E o check-up acompanhando todas as novidades? Com certeza. O Glauco, 45 anos. Dá para tu dizer aí um pouquinho desse segredo do grupo? Vem com o nosso mentor, meu pai, né? Seu Glauco, e ele deixou um legado com a gente de muito trabalho, muita dedicação, entender que a gente vive de pessoas, que a gente trata, a gente cuida de famílias, o nosso segmento é muito específico na área de saúde, bem-estar, então esse eu acho que é o grande segredo, poder fazer com amor, carinho, entender o valor do próximo, entender que todo mundo é importante, e eu acho que é o grande legado que o meu pai deixou para o grupo Pro Hospital. São sete empresas, tá? E a mais nova é a HealthClean, que é para todo o Brasil, e esse é o segredo, foi feito com o tempo, com o carinho, cada ano é uma ideia, aparece um insight, a gente cria uma nova empresa, né? Área de higiene, área de reabilitação, importação, e aí vai, lojas, varejo, atacado, e aí o grupo está se formando firme e forte. É importante também ter momentos como esse, que vocês reúnem os colaboradores, reúnem os funcionários, para realmente eles se sentirem parte, porque eles são parte e eles fazem esse crescimento também do grupo? Sem dúvida, esse é o momento único, é o final do ano, é onde você confraterniza, e, como eu falei, eles, eles, é tudo, é a peça fundamental do nosso negócio, né? Eles que fazem a máquina girar, o carinho que nós temos por eles, e eu acho que é o mínimo que a gente pode retribuir, porque eles, é indescritível o que eles fazem dia a dia, o acolhimento que eles têm com nossos clientes, né? Então, eles merecem, merecem isso aqui muito mais. Todos numa grande família? Todos uma grande família, que é a família Prostal, junto com o CheckUp. Natália, obrigado, tamo junto. Tivemos aí 23 dias na China, né, desenvolvendo novos produtos, para o lançamento na feira hospitalar, que vai acontecer em maio, em São Paulo. Então, o grupo Prostal se faz presente em todo o Brasil, através da HealthClean, que é a nossa importadora, e, pela primeira vez, o grupo Prostal vai se fazer presente nessa feira, que é uma feira, a maior feira da América Latina, na área de produtos para a saúde. Então, estaremos lá com o stand, e esperamos receber todos vocês lá, quem estiver passando por São Paulo, nos façam a visita lá no stand da HealthClean. Além da HealthClean, tem mais uma empresa? Sim, faço parte também da iClean Pro, que é uma empresa que trabalha no estado do Ceará, com soluções e higiene e limpeza. Então, hoje, estamos aí em todos os segmentos, hospitais, clínicas, estabelecimentos de saúde, de lazer, restaurantes, motéis, hotéis, então, a gente tem uma capilaridade bem bacana aqui no estado. A iClean, essa nova empresa, já não tão nova, já há três anos, participando do grupo Prostal, ela colabora com a sociedade, trazendo soluções em saúde, higiene e bem-estar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho